Música Como se desenvolve inteligência? Como se constrói conhecimento? Acredito que esta questão é fundamental para compreender como a criança aprende. Foi olhando para um pardal albino, aos 11 anos de idade, que Jean Piaget decidiu tornar-se um cientista. Nascido em 9 de agosto de 1896. Na Suíça, Piaget foi sempre uma criança precoce. Interessado em ciências naturais, doutorou-se com uma tese sobre moluscos. A biologia é a chave para ajudar a resolver uma questão. Como o ser humano conhece o mundo? Nós somos dotados de razão, mas a razão é só uma potencialidade que precisa ser desenvolvida no decorrer da vida. Os estudos de Piaget o levam ao laboratório de Alfred Binet, em Paris. Lá pode observar as crianças de uma escola primária durante a aplicação de testes psicológicos. O que mais me fascina é observar os erros que as crianças cometem ao procurar uma solução para os problemas. Há uma lógica no erro. Entender esta lógica passou a ser o centro do trabalho de Piaget. Seus estudos de psicologia genética o tornam mundialmente conhecido por volta de 1920. Seus primeiros livros sobre a linguagem e o pensamento da criança são amplamente difundidos. Ele coloca em evidência que a lógica da criança não apenas se constrói de forma progressiva, como também se dá de uma maneira diferente da do adulto. Fazer é compreender. Por isso, a aprendizagem é uma construção. É uma construção frágil porque pode ser desconstruída, porque há regressões. As estruturas do pensar, julgar e argumentar resultam de um trabalho permanente de reflexão e de remontagem. Construir um castelo de cartas ou apoiar uma carta inclinada contra outra provoca todo tipo de problemas, devido à instabilidade do equilíbrio. Para que se domine esta simples ação, três aspectos cognitivos são necessários. O aspecto lógico, que permite a comparação de peso e resistência. O aspecto geométrico, que envolve o conhecimento de posições como perpendicularidade ou paralelismo. E o aspecto dinâmico, que examina o próprio processo de apoiar uma carta sobre a outra. Fazer é compreender. É compreender em ação. A minha hipótese é que a ação constitui um conhecimento autônomo. Para Piaget, o conhecimento é uma tomada de consciência, que se dá a partir dos resultados da ação, através da análise dos meios empregados e dos mecanismos inconscientes da ação. Em 1955, Piaget funda o Centro Internacional de Epistemologia Genética, reunindo cientistas de todo o mundo e das mais diversas áreas. A partir da década de 70, há uma expansão da dimensão construtivista do trabalho de Piaget. Sua obra traz a marca do grande cientista, criador de um novo paradigma para a aprendizagem. Depois de sua morte, em 1980, suas ideias continuam a inspirar novos estudos e debates em todo o mundo. Foi a contribuição do homem que, neste século, nos ensinou a olhar a criança. O que Piaget traz de mais rico para a prática pedagógica é uma visão de homem diferente. É passar a ver o homem como alguém que não é nem um produto do meio. O meio vai e estampa nele alguma coisa. Então, não é nem uma visão ambientalista, tampouco é uma visão inartista, no sentido que a criança já está ali, pré-determinada. É um simples desabrochar das suas funções que já estariam ali. Olhar para o mundo e representá-lo. Pode-se dizer que o desenho é a primeira escrita da criança. São as marcas feitas no papel deste contato com a realidade. Como desenho, a escrita é também uma forma de representação da realidade. Um sistema simbólico, composto de significantes e significados. Um dos primeiros problemas enfrentados pela criança para desvendar a escrita é compreender aquelas marcas sobre o papel e o que elas representam. Um obstáculo importante é compreender que os traços feitos no papel simbolizam os sons da fala. Sons que representam nomes de coisas e de pessoas, da realidade da criança. Ao contrário dos desenhos, os sons e a escrita não têm semelhança com o objeto que representam. A criança já chega à escola com alguma hipótese sobre a língua escrita. Ela está exposta a muitas informações visuais. Placas, livros, sinais. O trabalho do professor é perceber a hipótese de cada criança e propor desafios. Quando a criança faz o próprio desenho e escreve o seu nome, a representação se transfere do desenho para a palavra. É uma etapa importante no processo de construção da linguagem. A criança escreve o nome e constrói a primeira hipótese silábica. Estas letras significam um som, o som do meu nome. Utilizar a grafia desses sons para representar outros sons, outros objetos, passa a ser a construção seguinte. A criança caminha para a etapa silábico-alfabética. Letra Né! Lê! 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 A criança agora agrega mais letras à escrita e é natural nesta fase o comer letras. A construção da escrita está progredindo e nesta etapa de reflexão e de remontagem, a criança ensaia as suas hipóteses. Comer letras, longe de ser um erro, é uma hipótese que a criança levanta sobre a grafia de uma palavra. É uma certa forma de compreender a escrita, de interagir com as palavras. Papai, o que mais? 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 Há um caminho individual na construção da escrita como objeto de conhecimento. Para o construtivismo piagetiano, é preciso criar sempre situações novas e expor a criança a atos de leitura e escrita, habituando-a a práticas cotidianas, como a leitura de jornais, revistas, livros, bulas e receitas. Ajudando a criança a descobrir que é preciso ler para aprender alguma coisa, o professor reconstrói o caráter social da língua escrita e estimula a criança a interagir com a língua nas mais variadas situações. O professor precisa compreender que ele não é o único que sabe na sala de aula. A criança tem seu próprio repertório. É preciso compreender também que o erro é construtivo. É através do erro que se constrói o conhecimento. Tem uma frase que a gente vive repetindo, que a Emília Ferreiro diz que a criança aprende a ler lendo e escrever e escrevendo. O que a escola normalmente fazia, a escola tradicional, retirava da criança esse domínio que já vem antes dela entrar na escola e colocava trenhos gráficos e motores e que fazia com que, ao invés de fazê-la ler e escrever como normalmente ela poderia, bloqueavam esse processo de uma forma mecânica. Um, dois, quatro, cinco, sete, oito, seis, um, dois, um! A ideia de número está ligada à sua relação com a quantidade. São quantidades de objetos que fazem parte do universo da criança. Um, dois, três, quatro... Representar quantidades é fazer uma representação matemática da nossa cultura. São objetos do nosso universo que podem ser juntados, empilhados, enfileirados e separados. As operações matemáticas são as representações destas mudanças. A criança já chega à escola com um repertório próprio em que a matemática está presente. Ela experimenta situações no seu dia a dia em que entra em contato com quantidades e com operações de soma e subtração. É através destas contagens do dia a dia que a criança faz descobertas e hipóteses. Ao analisar crianças contando flores, pude perceber como o pensamento lógico se constrói. A criança percebe que existe uma lógica na série numérica e usa esta série para marcar o tempo em jogos infantis, mesmo antes de sabê-la de cor. Um, dois, quatro, cinco, sete, nove... A descoberta da lógica da série numérica leva à descoberta de questões importantes do nosso sistema de numeração decimal. Quatro, cinco, sete, oito, seis... Um, dois... Existe um ritmo no universo que tem uma ordem matemática. Perceber este ritmo, esta ordem lógica, ajuda a ampliar os limites da mente racional. É na aula de matemática que o professor construtivista propõe situações de desafio através de jogos ou atividades para a solução de problemas. E quanto mais o professor conhecer seus alunos, mais ele vai descobrir como os alunos interagem com o mundo dos números. É descobrindo este processo cognitivo que o professor também aprende a ensinar melhor. Quando o Piaget começou a ser incorporado nas escolas, o professor saiu um pouco de cena. Parecia que o professor tinha que ser um mero observador, quando na verdade ele ainda, e depois o Vigotes que veio recolocar o professor no seu devido lugar, de que ele é autoridade no sentido não de autoritarismo, mas autoridade de adulto em relação à construção do conhecimento. Ele é o intermediador dessa construção desse conhecimento, mas ele não pode ser ausente. A ideia de que a aprendizagem é individual pode levar a uma mudança radical no currículo e na divisão do ensino em séries. Uma consequência dessa ideia pode vir a ser o fim da repetência nas escolas. Legenda Adriana Zanotto